Ela fica impressionada com a tropa da Norueca Doida pra dar a xereca, pros amiguinho da filha Uh, 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 tá toda assaiadinha Uh, 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 vai virar essa fatia Ep, não te corta e vai jogar na xerequinha Ep, ep, não te corta, vai jogar na xerequinha Ep, ep, não te corta e vai com a batida da Norueca Ep, ep, não te corta Uh, 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 uh Checa da porra da xerequinha Checa da porra da xerequinha Checa da porra da xerequinha Bat, ultima e vai sua falta Checa da porra da xerequinha 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 Uh, 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 uh 개�ulsive, core, o amor, oIEL, oC Eu tu preferi Laposky Sei o que do C melee é um conjunto Sei o que do C europeu na cada foque Lilz da foto, ela se coche E o jogo aqui da VEÇI aforte Essa é a tropa de tampouque, que vai te tampar de goque A tropa da Norueva, que vai te tampar de goque Vou pincelar a pistola, um velhinho tentando a pia Que agora o fogo não caiu, tentando pra incendia Vou pincelar a pistola, um velhinho tentando a pia Esse é o meu fogo não cabocando, tentando pra incendia Vou pincelar a pistola, um velhinho tentando a pia Que agora o fogo não caiu, tentando pra incendia Chama no fogo do capixaba, que dá no cap incendia Chama no fogo do jota-se, chama no fogo do minotão Chama no fogo do vintigão, que dá no cap incendia Chama no fogo do chalopão, que dá no fogo do magia Que dá no cap incendia, chama no fogo do bigodinho Que dá no cap incendia Ela, ela fica impressionada com o corte dos amigos Dá pra ver na cara dela, que ela gosta de bandido Vem pro baile da Noruega, não dá pra dar a buceta Pode que eu faça a preta, pode que eu faça a preta Oi, forte, culpa, ela, um gê-pê-sou de luta Pode que eu faça a preta, pode que eu faça a preta Oi, forte, culpa, o rossinho, com a casa ou de luta Pode que eu faça a preta, pode que eu faça a preta Fode com o JC, IGT só de luteca Fode com o binotauro, do AK só de luteca Fode com o DT3 do R10, de luteca Fode com o Salomão do R10, de luteca Fode com o Paixão Branca Fode com o Paixão Branca Fode com o Batia, R10, de luteca Oi, vem pra Noruega, piranha safada Você tá na xereca, na pica Ai que delícia, ai que delícia O palito da Noruega, capira S.E. E, E, Patropa da Noruega, capira S.E. Vai bater lá, saúl, que balia Pra ela jogar xereca Rezena Noruega, cospitinho, puxar de tensão Fazer só xereca, tipo aqui de diversão Fazer só xereca, tipo aqui de diversão Fazer só xereca, tipo aqui de diversão Que o fode, trepa, 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 trepa A rei é toque a cor que o Daelro é troca só que o Rocio 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 é tro A piranha vem de fora, o baile tá dor, o reba Ela joga xerequinha, a piranha escorrega Pirodinho já tocaram, a piranha vai parar Pirodinho já tocaram, a piranha vai parar Eu gostei aqui, a criança bata, eu gostei aqui, a criança bata Vem pra ver pra dor, o reba que tu vai sentar na vara Eu gostei aqui, a criança bata, eu gostei aqui, a criança bata Que dá feita, adoro o reba que tu vai sentar na vara O pão no pão no pão, eu gostei aqui, a criança bata O pão no pão e o grain da lida, o reba que tu vai sentar na vara O pão no pão e o grain da lida, o reba que tu vai sentar na vara O pão no pão e o grain da lida, o retiro com de Keitina Quando eu tava bem verdadeira, mais exícrito, tira a sista Pega a na doerga, só que eu sorprendo Chega no crime é putaria Chega no 30 de pena O outro ativo De cinco, chate no sinal Pega a na doerga, só que eu sorprendo Chega no 30 de pena Chega no 30 de pena Chega no 30 de pena Móis de cinco, tem tirosina Chaco te trago e as putas Que eu sorprendo Chega no 30 de pena Chega no 30 de pena Já come se o seu top, chá, no troço a tiro Já come se o seu top, chá, no robô, troço a tiro Já come se o seu top, no roxinho, troço a tiro Já come se o seu top, chá, no fogo, chá, chá, chá Fude ser tomada, se eu vou agora pra f cementer Já come se for, eu vou só já É um padrão, é um padrão